Seu Livaldo está aqui no hospital, o momento em que nós estamos também fazendo uma visita aqui na questão das ocorrências e ele tem uma reclamação a fazer nesse momento. Seu Livaldo, o que está acontecendo? É cinco pontos que tem aqui nas costas, já está inflamando, devido eu me deitar e está sarado e não tem quem tira. Já fui no posto, está fechado o posto lá de nós e aqui o homem disse que não tira. Nos postos de saúde do município está fechado? Está, o posto lá nosso está fechado. Eu vim para aqui para a emergência e o homem disse que não tira. Esse posto o senhor fala que está fechado, fica onde? Lá no País de Maria. No País de Maria e aqui no hospital também não tira? É, aqui não tira, o homem disse que não tira não. Só o médico que fez lá em Parelho, você já pensou? Para o senhor tirar uns pontos tem que ir aparelhos? Sim, uns cinco pontos, daqui eu tirei com a minha mão mesmo, porque não dá trabalho. O senhor mesmo tirou? Tirei esse daqui e é das costas que só me tire, porque não posso. Não vejo.